no ataque. Esta situação foi aproveitada pelos jogadores do Porto, que utilizando o contra-ataque apoiado, marcaram 5 golos seguidos. Aos poucos, os suportinguistas organizaram um setor atacante e disciplinaram a defesa, chegando ao intervalo, empatados a 11 golos. Na segunda parte, o suporting foi aumentado a vantagem no marcador. A 3 minutos do final do encontro, os Leões venciam por uma diferença de 4 golos. No entanto, e novamente por culpa dos jogadores da casa, o Futebol Clube do Porto reduziu a vantagem para 21-19, quando faltavam 30 segundos para terminar o jogo.